Personagens de videogame, figuras que parecem saltar do papel, foram criadas e desenvolvidas no computador. Trabalho que foi um verdadeiro aprendizado para Tiago César. Eu achei bastante interessante e também construtivo, porque você tem outra visão de como que é. Expor um trabalho também para aluno das artes é algo muito bom, porque a gente vai pegando experiência. Cada obra um significado e uma mensagem, arte visual e digital que chama a atenção. Até o passo a passo do esboço fica a mostra e comprova que a tecnologia está cada vez mais presente na criação de imagens artísticas ou ilustrativas. Atividade que atrai alunos que tem o dom do traço e do desenhar. É um dos suportes visuais que influenciam essa nova geração que tem chegado à universidade. E a gente tenta contemplar, dar vazão a essa criatividade dos alunos, encampando eles dentro desse grupo de estudos de pintura digital. Cores vivas, imagens vibrantes, apesar da rapidez da mesa digital na execução de cada trabalho, o equipamento utilizado, segundo os alunos artistas, não substitui ainda o lápis e o papel. Tudo começa com ideias. Quando você tem uma ideia, por exemplo, na rua, aquele que é desenhista mesmo, ele tem que estar sempre com papel e caneta, apesar de ter os celulares também, mas eu acho que muitos artistas que são artistas mesmo não vão deixar a tradição de lado, que é o lápis e o papel mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho